Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje eu vim mostrar a máquina que meu filho me deu o dia das mães. Francinei Guinei perguntou o que foi feito da máquina. Ela perguntou cadê a máquina que seu filho lhe deu de presente. Então Francinei, daqui está a máquina. Hoje eu vou fazer um pano de prato. Eu espero que você goste do vídeo, ou vocês gostem do vídeo. Desde já eu peço, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, se gostar do conteúdo, deixe o joinha para nós. Eu agradeço de coração a todos vocês. Já peço desculpa pelo barulho da rua, porque já está quase meia hora que eu estou tentando gravar este vídeo. E o barulho é constante. Tanto faz, qualquer parte da casa que for, o barulho é demais. Então, ignore aí essa zoada aí que é da rua. É construção, é tudo. Então, eu vou começar por aqui. Eu vou utilizar esse bico, que aqui eu conheço como bico de cambraia. Bom gente, eu pensei que estava gravando. Já comecei a passar a costura. Pensei que estava gravando, mas agora eu vou continuar. Agora eu vou pegar o tecido, mostrar para vocês. Eu gosto muito de comprar saco. Esse saco que vem, ó. Vem com açúcar, sei lá o que, né. Eu sei que aqui eu já compro assim, bem limpinho. Aí abro, descosturo o saco. Eu gosto de fazer pano de prato, porque ele chove bem. Então, eu não ia fazer esse tipo de pano de prato que eu comecei agora. Agora, eu ia passar um crochêzinho na barra. Mas eu resolvi fazer diferente. Então, como eu já abanhei todinho, eu vou colocar esse bico aqui. Na parte de baixo do pano. Se eu não tivesse abanhado, eu ia fazer de outra maneira. Mas, como eu já abanhei, já tenho essa costura aqui. Então, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui. Vou dobrar aqui, ó. E vou costurar aqui por cima. Porque eu já comecei. Então, eu vou colocar aqui. E assim, eu vou costurando até chegar no final. Quando chegar no final, eu vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Chegamos ao final. Costurei todinho. Agora, vou pegar essa partezinha aqui, ó. Vou dobrar. Vou costurar aqui. Assim. Assim. E aí E aí E aí E aí E aí fechei do lado, fechei desse lado, agora vou fazer desse outro lado aqui, prendi aqui, vou fechar aqui terminamos a parte de baixo, como ficou, depois eu vou tirar esse excesso de linha, enfiar, agora para fazer a parte de cima nós vamos fazer uma blusinha, então eu peguei o papel A4, que eu também chamo papel fício, e cortei o modelo de uma blusinha, arrisquei e cortei o modelo de um coletinho, e passei para o tecido, cortei duas vezes o tecido, e fiz essa blusinha aqui, e aqui eu vou dar um jeito de colocar essa blusinha aqui, ou eu vou flanzir, ou eu vou dar umas preguinhas, vou ver como é que eu vou fazer. Então, para fazer, fazer uma alça que eu vou colocar aqui, então eu utilizei o mesmo tecido, eu tirei 22 centímetros, cortei 22 centímetros por 4, e vou abanhar desta maneira aqui. Vou fazer assim, também pode fazer aqui direto, costurar e virar, mas eu vou fazer assim, assim, quem quiser pode passar o ferro, e fica melhor para dobrar, para costurar. E aqui eu vou fazer isso, e vou costurar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Eu vou pegar a blusinha e vou costurar direito com direito, assim. Vou começar por aqui, pelas alças. Vou colocar essa alcinha aqui. E vou colocar a outra aqui, vou costurar esse ombro primeiro. Então, eu vou costurar aqui. Vou vir com a outra, o outro lado. Vou costurar aqui. Ó, gente, terminamos aqui. Se você quiser, você pode fazer umas bolinhas, contínua de tecido aqui na fita, umas florzinhas. No canal tem um vídeo eu mostrando como eu pinto em fita. Aqui também, se quiser, faça algum aplique, né, alguma coisa, quem queira. E aqui, ó, já peguei, pra adiantar o passo a passo, eu já preguei no coletinho. Foi que eu fiz, eu peguei o guardanapo, passei o flanzido, puxei e fui arrumando pra ficar da largura do vestidinho, né, da largura do colete. Aqui é onde vai pendurar. E aqui, eu vou colocar um bico, alguma coisa aqui pra cobrir aqui. A parte de trás, como ficou. Eu passei o flanzido, dobrei pra frente assim, ó, passei o flanzido. Agora aqui, eu vou passar um bico aqui em cima, ou uma fita. E vou pensar, né, se eu for fazer algum bordado, alguma coisa aqui, aí eu volto em outro vídeo e mostro pra vocês. Procurar uma fita, um bico que dê pra eu colocar aqui. Pode ser esse daqui, né, que é, daqui, ó, pode ser também, ó. Dá pra botar ele aqui. Tá legal. Fazer duas costurinhas. Acho que eu vou colocando esse aqui. Vou cortar aqui um pedacinho. E vou selar pra não ficar esfiapando. Eu vou selar aqui. E... Vou colocar aqui, ó, assim. Pra cá. Eu vou levar pra máquina. Depois eu venho mostrar pra vocês como ficou. Tá legal. Depois, a gente, terminei. Resolvi passar um bico aqui em cima. Aqui. E também aqui. Vou ter um bico aqui. Como eu já expliquei, né, o barulho aqui é demais. Não deu pra me mostrar todo o passo a passo, porque tinha parte que eu achei que tava filmando e não tava. Eu mudar de... Da máquina pra cá. E acabou perdendo algum pedaço. Mas... Quem sabe outra vez eu volto mostrando com mais detalhes, né? Passei o flanzido. Olha como ficou aqui atrás, ó. Isso aqui é... Alguns fiapos que eu não tirei na hora. Mas depois a gente vai tirar. Vim direitinho com calma. Tá muito difícil de gravar aqui pra dar zoada. Gente, aqui eu tenho um lacinho, ó. Eu fiz e eu vou aplicar esse laço aqui, ó. Vou costurar aqui esse laço. Quando eu terminar de costurar, eu venho aqui e mostro pra vocês. Pronto, preguei o lacinho. Olha como ficou. Aqui a gente faz o ferro. Olha a pluma bem direitinho. E aqui a gente pendura. Então, espero que vocês gostem. Pois é, racinei. Aqui a máquina. E aqui está o paninho de prato. Espero que vocês gostem. Gostaram, deixem um joinha aí pra nós. Desculpe aí o passo a passo não ter saído completo. Beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.